Música Então pessoal, hoje eu estou aqui na Urca, na Praça General Tibúrcio E hoje eu vou levar vocês para conhecer o bondinho do Ponte Açúcar Ele está descendo aqui Vou ver se eu mostro um pouquinho a praia da Urca aqui para vocês antes E daqui a pouco eu vou subir lá e tentar pegar o pão de sol lá de cima Vamos lá Música Vamos lá pessoal Desculpe a voz abafada aí, mas eu já coloquei a máscara Ainda está sendo exigida a máscara para entrar E o comprovante de vacinação Hoje é dia 29 de novembro de 2021 E a primeira estação fica aqui na Praia da Urca, não tem erro Vocês vão ver o bondinho passa aqui por cima, ele está subindo ali E como está tendo essa promoção do Black Friday Que o ingresso saiu aí por R$40 Então está bem cheio, tem filas e tudo mais Essa galera é uma fila aqui E vou entrar ali e vou mostrar para vocês os bondinhos estão subindo bem cheios Mas vamos lá Ali é a bilheteria para quem ainda comprou pela internet E aí E aí E aí E aí Depois de passar ali pelas catracas, a gente passa por um mural ali onde eles tiram foto ali embaixo e segue aqui. E por toda a instalação tem aqui fotos históricas do prédio e do Bondi em si. Vamos lá agora fazer o nosso embarque. O que é que é que é? Chegamos aqui na primeira parada. Vou mostrar um pouquinho aqui do lugar pra vocês. A vista aqui já é bem legal. Já dá pra ver o Cristo Redentor ali. O que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é? O que é? O que é? O que é que é? O que é? O que é? O que é? A subida É um sistema bem mais simples Mas é muito grandioso isso aqui, galera Legenda Adriana Zanotto A acessibilidade aqui no local, galera Se você é cadeirante, se você vem com carrinhos de bebê Tem elevadores e tem até um plano inclinado Pra você não precisar pegar a escada Se você vem aqui, parece ser um trilho de montanha-russa Aí pessoal, esse lado aqui Na primeira parada Morro da Urca Que é a primeira estação E aqui é onde tem a praça de alimentação Tem um local de eventos aqui Espero não tomar strike aí por causa da música Mas vamos lá Aí ali, ó, a gente dá pra ver a cidade de Niterói Aeroporto Santos Dumont Olha aí, ó Botafogo Ali o Cristo, já mostrei como que fez Depois eu vou dar mais uma panorâmica aí Pra mostrar um pouco mais aqui da vista Ali pessoal, a famosa mureta da Urca, ó Olha esse quadrado todo aqui Tá um barulho aqui porque tem um helicóptero decolando Tem uma pista aqui, então Sobe, desce, ele tá ficando toda hora Mas Essa é a famosa mureta da Urca Onde a galera gosta de parar ali pra tomar uma cerveja Comer um petisco Bem legal Ali galera, ali atrás daquele morro ali, ó Bem ali atrás É... Eu já estive ali, é o parque da cidade de Niterói Também peguei um cor-de-sol lá muito lindo Vou deixar o card aqui em cima pra vocês assistirem Mas assiste primeiro esse vídeo aqui Depois vocês vão lá pro parque da cidade Pessoal, aqui é onde tem umas lojas E aí também a praça de alimentação Então tem restaurantes e lojas Tem a loja de Havaianas Tem o quiosque do Flamengo ali E ali na frente É a estação Que leva pro último O último ponto aqui do Do teleférico da Urca Então passou a praça de alimentação Já chega aqui no local de embarque Pra próxima estação Lembrando que pra fazer todo o percurso Você tem que comprar Um bilhete especial Que contempla todo o percurso É vendido também o avulso Você pode subir só até aqui o primeiro trecho Você pode fazer a trilha Chegar até aqui E depois fazer daqui pro final Vou deixar os valores aí Você encontra os valores E coloca aqui na tela Mas aí qualquer coisa Eu deixo o site também na descrição E aí vocês pegam aí na descrição Aí galera Um mirante aqui Bem legal Daqui a pouco a gente vai subir lá Pro ponto de açúcar Pra pegar o ponto de sol Aí pessoal Essas daqui são as duas versões anteriores Do bonde Aquela de lá de 1912 E essa daqui Vou deixar na tela aí Porque eu não lembro O sol tá começando a se pôr ali Eu vou subir E aí pessoal Vamos subir pro último Estação aqui Que é o Morro do Pão de Açúcar E pegar o ponto de sol lá de cima Vamos lá Que é o Morro do Pão de Açúcar E aí E aí Tchau, tchau. Tá bem cheio aqui, bem concorrido. Eu fui inventar de fazer uma tatuagem, então perdi um pouco de tempo lá embaixo, cheguei aqui um pouco atrasado, mas ainda assim tá bem bonito aqui. Vamos comer alguma coisa aqui, o planejava comer um misto quente, mas eu fiz a tatuagem, então vamos pegar um açaí mesmo aqui. É isso aí galera, encerrando aqui o nosso rolê de hoje. Espero que a luz esteja boa. É, pôr do sol aqui no Pão de Açúcar, no bondinho. Dá pra ver um pouquinho ali atrás, ó. Cheguei aqui em cima um pouco tarde, parei pra fazer uma tatuagem ali embaixo. E demorei um pouquinho, mas mesmo assim deu pra pegar aqui um pornoção maneiro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa o like, se não é inscrito se inscreve. E até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus